É, meus amigos, ranking, toda vez que a gente faz ranking, é pedir pra dar merda, né? Porque, enfim, nunca tem unanimidade mesmo, a maioria da galera discorda, mas vamos nessa. Polêmicas Vazias é pra isso aí, né? É feito pra o quê? Me expor. Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo aí aonde você quiser, nas suas redes sociais, nos seus grupos de zap, enfim, joga pra frente. Se você curtiu, fala, olha que bacana, se não curtiu, fala, olha que babaca, falando um monte de besteira e aí também ajuda aqui no engajamento, pro bem ou pro mal, o que importa é que a gente esteja o quê? Mexendo com você. Frase mais tosca, né? Parecia aquele papo de coaching, né? Coisa empobrecida. Mas, ó, power ranking das seleções, a gente vai eleger aqui as melhores seleções do momento. E aí, bicho, não dá pra levar só em consideração a reta final de Nations, a última rodada de eliminatória ou a semana passada. Aqui é um todo, tem o momento, tem o que já fizeram no ciclo de Copa, do pós-Copa pra cá, tem as perspectivas, tem os elencos, tem o trabalho como um todo, tem a competitividade que não pode ser deixada de lado. Então a gente vai eleger aqui cinco seleções. Lembrando que, no mês de setembro, teve o ranking da FIFA, que tem uma fórmula. A gente já fez polêmicas vazias sobre o ranking da FIFA. Existe um polêmicas vazias específico pra falar do ranking da FIFA, que tem muita gente que conecta e tal, mas que existe uma lógica ali, que, de novo, a gente pode não concordar, pode não condizer com o que a gente olha em campo e fala, é, de fato, esse time aqui é o melhor por isso, por isso, por isso, por aquilo, ou ganhou isso, isso e aquilo, mas tem todo um... faz sentido. Existe uma fórmula ali que, de novo, é numérica, muitas vezes dá pesos iguais pra jogos diferentes, amistosos com níveis diferentes, mas que acabam tendo uma pontuação muito parecida, existe uma numeração diferente para competições, e aí acaba, às vezes, tem time que joga mais amistosos, acaba ganhando ou mantendo a sua pontuação e estabilizando a sua posição. O fato é, a Bélgica já é líder do ranking há um bom tempo, então a Bélgica lidera esse ranking e isso já tem sido recorrente. O Brasil é o segundo lugar para desespero de muita gente, com a Inglaterra em terceiro, a França, atual campeã do mundo, em quarto lugar, e a Itália em quinto, a atual campeã da Euro. Então você pega aí, a Bélgica não tem título, é a líder do ranking, o Brasil não é o atual campeão da Copa América, por exemplo, tá lá em segundo lugar, a Inglaterra também não ganha nada desde 66, é o terceiro lugar do ranking. A França, quarto, a Itália, quinto, e aí segue a Argentina em sexto, atual campeã da Copa América, deu um salto legal, Portugal, sétimo, a Espanha, em oitavo, o México, em nono, a Dinamarca, que fez uma baita Euro, pulou muito em décimo lugar. Então o desenho hoje do ranking da FIFA é esse, mas será que condiz com o ranking, com o power ranking do Polêmicas Vazias? Não sei. Porque vamos lá, quinto lugar, para mim, é uma seleção que tem um trabalho muito consistente, ela é muito competitiva, ela é legal de ver jogar, poucas seleções são divertidas de ver jogar, mas esse ranking aqui não é só um ranking de diversão, o time que eu prefiro ver, acho seleção forte, com o elenco se perder duas, três peças, segue numa mesma pegada competitiva muito forte, entregando uma chance de título grande, tanto nas competições que disputa em termos continentais, quanto na Copa do Mundo, e aí isso vai ser levado em consideração, o fato de ter sido semifinalista de Copa, também ter batido longe em Euro, também ter batido longe em Nations, tudo isso conta. Quinto lugar, para mim, somando peças, consistência do trabalho, perspectivas, até porque a renovação, ela tem acontecido, mas um pouquinho mais lenta, quinto lugar, para mim, é a Bélgica, que lidera o ranking da FIFA, que a gente já tem uma mudança muito clara de visão, e aí, de novo, lá tem uma visão, desde a Copa para cá, considerando muitos amistosos, o percentual de vitória que é muito alto, a Bélgica, no jogo contra o Brasil, eu sempre falo isso, a eliminação do Brasil nas quartas de final, o segundo tempo é um massacre do Brasil, se o Brasil empata ali, provavelmente ia engolir a Bélgica na prorrogação, em jogos decisivos, a Bélgica tem sido claudicante, em alguns momentos, isso, por exemplo, na primeira edição de Nations, ficou muito clara a eliminação para a Suíça, isso voltou a acontecer, depois, em duas edições, basicamente, seguidas de Euro, recentemente, na Euro 2020, que foi 21, e lá na Euro 2016, aí 2018, bate a semifinal, mas acaba não conseguindo chegar na decisão, enfim, você olha, perdeu para o campeão e tal, ok, mas acho que talvez falte alguma coisa, para a Bélgica estar um pouquinho acima, nesse ranking, quarto lugar, tem um time, que para mim é muito consistente, não é um espetáculo de ver, mas tem elenco, tem regularidade, tem chegado nas competições, sequencialmente, está batendo, semifinal, final, está sempre por ali, é um time com muita opção, que está nas mãos de um cara, que pode mais, acho que pode mais, mas algumas seleções aqui, podem mais, quase todas, inclusive, podem mais, mas essa é uma seleção, com muito elenco, com muita competitividade, de novo, um time difícil de tomar gol, e que tem aos poucos, aí é verdade, a gente tem que dar esse mérito, o Southgate, tem tentado soltar, a Inglaterra, para mim, quarto lugar, nesse power ranking, do Polêmicas Vazias, por N razões, a gente está falando aí, de semifinalista de Copa, finalista de Euro, um time que está sempre batendo, assim, de novo, se olha para a Inglaterra, vai falar, cara, pode ser até que eles não deem espetáculo, pode ser que eles não goleem, mas, para ganhar dos caras, é embaçado, então, a Inglaterra é quarto lugar aqui, e no terceiro lugar, uma outra seleção, com argumentos muito parecidos, consistente, difícil de ser batida, diferentemente na Inglaterra, nesse período, tem título, né, que é título de Copa América, acho que tem mais possibilidade, de ser um time mais solto, também com variações, até mais variações, que a Inglaterra, inclusive, a gente precisa ser justo, de que da Copa para cá, podia muito mais, acho que a gente podia estar em um outro patamar, tático, técnico, é verdade, as trocas, estão sendo feitas muito a conta gotas, mas tem variação sim, variação tática, já foi 4-1, 4-1, já foi 4-3-3, já foi 4-2-3-1, hoje, o Brasil ataca, em vários momentos, num 3-2-5, que é uma tendência mundial, então, terceiro lugar, nesse Power Ranking, o Brasil, que para você, pode não ser brilhante, mas, de novo, é um time que dificilmente o perde, é um time que com o Tite, tem muita regularidade, é muito competitivo, isso para torneios, mata-mata, tem um valor enorme, um time que está aí, vai classificar com o pé nas costas, nas eliminatórias, assim, de novo, de novo, e de novo, com o Tite, essa regularidade, ela não dá muito para ser questionada, e de novo, ah, mas pode ser mais espetaculoso, pode ser um time mais divertido, tudo isso pode, várias seleções que a gente citou aqui, podem muito mais, mas essa análise, eu duvido que tenha uma seleção europeia, que gostaria de ter o Brasil, no meio do caminho, assim, eu duvido, porque é um time muito difícil de perder, e que tem peças criativas, e de construção, por exemplo, para mim, melhores que, a gente falou aqui, de algumas seleções, mas pau a pau, por exemplo, a Inglaterra, é um time em vários momentos engessado, do meio para frente, acho que o Brasil tem questões, né, a se resolver, mas eu acho que o Brasil tem muito mais fluidez, até com os seus laterais, por exemplo, principalmente do lado esquerdo, do que necessariamente, a seleção da Inglaterra, então, por enquanto, a gente tem Bélgica, Inglaterra, e Brasil, no segundo lugar, a atual campeã da Euro, que caiu nas semifinais da Nations, mas, um time que tinha 37 jogos de invencibilidade, a maior da história das seleções, isso não pode ser deixado de lado, a Itália, fica no segundo lugar, é um time que não tinha jogado melhor, do que a Espanha, na semifinal da Euro, lembremos, ficou isso aqui de ser eliminado, mas acabou indo, e conseguindo o título, e depois, na Nations, foi eliminado, tomando, assim, um vareio de bola, do time da Espanha, que não está nesse ranking aqui, mas, em algum momento, eu já coloquei em quinto, eu acho uma geração que vai chegar em 2022, incomodando, tem uma base experiente forte, mas tem uma renovação legal acontecendo, tentando melhorar o seu poder de fogo, que, historicamente, ou pelo menos na história recente, era um grande problema, a Espanha, campeã do mundo, inclusive, em 2010, tinha esse problema, basicamente, dependendo só do Davi Villa, agora você tem umas figuras, o Oya Saba está jogando muito bem, o Ferran Toys está jogando muito bem, o Dani Olmo, que ficou fora, não estava na semifinal contra a Itália, jogando muito bem, então, aos poucos, tem Morata, tem umas figuras, o Luiz Henrique tentando ajustar, eu acho que é uma Espanha que a gente pode, no futuro, estar falando aqui de um top 5, nesse momento, acho que a Espanha está fora, como Portugal, por exemplo, que não vem fazendo grandes jogos, e tem uma dependência muito grande, do Cristiano Ronaldo, coletivamente falando, Portugal me decepcionou, fez uma euro muito abaixo do que se imaginava, a Argentina podia estar aqui, podia, mas, também é um time muito inconstante, frágil em alguns momentos, está se estabilizando, mas, acho que tem gente à frente, então, para você ver que o cenário de seleções, ele é muito forte, no top 5, não estão Portugal, nem a Argentina, e a gente está deixando de fora, por exemplo, uma Espanha, que no século 21, é uma das seleções mais impactantes, e vencedoras, com aquele ciclo, de 2008, 2010, e 2012, ganhando tudo, ganhando euro, copa e euro, que é uma parada surreal, mas a Espanha é um time para ficar de olho, eu acho que Portugal tem coisas a ajustar, também está nas mãos de um cara, que acho que podia soltar muito mais, os elementos que tem na mão, a mesma coisa vale para a Argentina, que acho que, de todas, talvez tenha mais buracos, para preencher aí, defensivos, o meio, eu acho que está se encontrando, o Messi, enfim, tem um Lautaro ali, que eu acho que é mais confiável, mas enfim, em segundo lugar, ficou a Itália, e no primeiro lugar, atual campeã do mundo, um time que dá copa para cá, em termos de robustez de elenco, só melhorou, os jogadores estão mais experientes, os que eram bons, continuam em uma pegada muito alta, como o Griezmann, por exemplo, o Mbappé hoje, acho que é o Mbappé melhor, que o da Copa do Mundo, o Pogba de agora, para mim é um Pogba melhor, que o da Copa, o Kanté de agora, melhor que o da Copa, então, muita coisa melhorou, talvez o Varane não seja, mas, é um cara que todo mundo sabe, o nível de entrega, nesse meio tempo, ganhou caras como o Pamecano, ganhou caras como o Camavinga, que está aí, já é um futuro de seleção, tem o retorno do Benzema, que não estava na Copa, então, um dos melhores trios de ataque do planeta, pertence à seleção da França, com o Mbappé, Griezmann e Benzema, então, não tem como tirar a França, desse primeiro lugar, porque ela, para mim, continua tendo o melhor plantel, entre as seleções, é a atual campeã do mundo, de novo, é um time muito difícil de perder, e que o Dechamps está tentando soltar, jogando com a linha de três, usando alas, o Théo Hernandes, para a seleção, que acho que se encaixou muito bem, a seleção fez uma última data FIFA, sem contar essa recente, alguns bons jogos, inclusive, com a estreia do Théo Hernandes, fazendo um papel muito importante pelo lado, então, tem muita coisa legal, nesse time da França, pode mais? Pode mais, mas, de novo, o poder mais, é o que basicamente, todas as seleções aí, que a gente citou, podem, então, esse é o Power Ranking, do Polêmicas Vazias, bem diferente, inclusive, do ranking da FIFA, porque no nosso primeiro lugar, tem a França, no da FIFA e a Bélgica, o nosso segundo lugar é a Itália, no da FIFA é o Brasil, o terceiro lugar é o Brasil, no da FIFA é a Inglaterra, o nosso quarto lugar é a Inglaterra, no da FIFA, o quarto lugar é a França, e o nosso quinto lugar é a Bélgica, o quinto lugar do ranking da FIFA é a Itália, você faz o seu ranking nos comentários, corneta, compartilha, comenta, elogia, o mais importante é se inscrever no canal, tocar na notificação, e voltar sempre por aqui, beleza? É nóis, tamo junto, e um abraço! E aí